A Eucaristia Fez uma Eucaristia de despedida e também de ação de graças pelo ministério que ele realmente pôs em prática. A Eucaristia vai ser algo especial. Começa lá dentro e termina aqui fora. A Eucaristia... A Eucaristia vai estar muito legal. A Eucaristia vai estar e chamam de graça um amor O salão do amor, nosso Deus. Amém. 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 Senhor meu Deus, em vós me refugio, em vós me refugio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 sim, a Deus e à Igreja. Esta é a hora de olhar em frente com serenidade e partir com confiança, acompanhado por vós, fortalecido pela vossa presença, consciente da vossa coração, animado pela bênção das crianças, dos jovens e das famílias de Adem. Obrigado, Adem. O Evangelho das bem-aventuranças, que tantas vezes tudo bem e convosco vivi, de forma tão bela, diz-me que continuarei a ser na nova missão, como aqui sempre me senti, discípulo de Jesus Cristo, se for simples, humilde, puro, bom de coração, misericordioso, construtor da justiça, servidor da paz e aposto da bondade. Partirei sem medo, ajudado por vós. Aprendi mais uma vez e decididamente convosco que o anúncio Cristo do Evangelho é a minha missão e o serviço da Igreja é o meu caminho no século todo. Agora percebi melhor o belo hino da nossa missão de jubilar e sei que a minha alma é o amor, a minha casa é o mundo, a minha hora é a porta. Quando cheguei a Aveiro, no dia da Imagulada Conceição, voltei o meu primeiro olhar para a Mãe de Deus, padroeira desta Catedral e, semana à semana, refazia as minhas forças diante do olhar eterno da minha Mãe. Aqui e convosco rezei, desde o primeiro dia, a Santa Joana, nossa padroeira. Também hoje me confio com ternura filial à Mãe de Deus e minha Mãe e imploro a Santa Joana que me ensine na minha nova missão, a amar a Deus como ela amou e a servir a Igreja como ela se viu. Amém. Aplausos. 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 Amém. 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 Pela palavra, pelo testemunho e pela ação do António Francisco e sua bio-luz, da necessidade de perseguir a caminhada, singularmente vivida, sempre com fé em Deus, com o olhar da esperança e em comunhão fraterna. Ele transmitiu-nos a foiteza de trabalharmos no projeto de sermos cristãos mais conscientes e de nos empenharmos na construção de um mundo cada vez mais humano, cada vez mais vivo. Obrigado, porque nos fez experimentar mais de perto o perdão e a paz. Obrigado, porque foi verdadeiramente cristão connosco e foi nosso irmão. Obrigado, porque foi nosso bispo. Senhor Dom António, a memória da fé e da verdadeira vida não se apaga porque ela se enraíza no amor de Deus, que habita no coração de cada um destes seus diocesanos. É por isso que a vicefez da Aveiro, aqui reunida, quis deixar no tempo da sua vida uma marca da nossa gratidão por tudo que nos fez viver. Aplausos 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 A este povo humilde destas terras da Aveiro Um grande amor que melhor ressentimos. Muito obrigado. Rezamos por si. Contamos com a sua oração por nós. Aplausos 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 Este momento, como compreendemos todos, não é tempo para muitas palavras. Devo a todos e sois tantos, vindos de toda a diocese, um grande obrigado. A aqueles para quem não conseguisse ser irmão, ao jeito de Jesus nosso irmão. Peço perdão ao sem-abrigo, que fiz minha família em alguns dos dias marcantes do ano. Mas porque não consegui casa para todos, trabalho e integração social, como sonhei com eles e para eles. Abençoe-me agora vós, nessa hora que vou partir para outros mares. Abençoe-me vós, as crianças, de olhar saltitante e encantador, com o mesmo carinho e ternura com que me acolheste no dia da chegada. Abençoe-me, movimentos apostólicos, certeza de testemunha de vida cristã, enrealizada no mundo a transformar e a salvar. Abençoe-me, comunidades religiosas e membros de vida conservada. Abençoe-me, caríssimos seminaristas e equipa formadora do nosso seminário, onde desde o primeiro momento coloquei sonhos e desafios, esperanças e projetos de futuro que, felizmente, vejo começarem a ser cumpridos. Obrigado, caríssimos padres. Vós, sacerdotes, fostes minha benção sempre, desde o primeiro dia. Vós sereis minha benção para sempre. E em todos os corações dos diocesanos e diocesanas de Aveiro, obrigado a todos. Obrigado, Aveiro, hoje e para sempre. Aplausos. 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 Sejamos fortes na fé Somos igreja no mundo Sirvamos nossos irmãos Unidos em comunhão Testemunho verdadeiro Despertos para a missão Somos igreja de Aveiro Unidos em comunhão Testemunho verdadeiro Despertos para a missão Somos igreja de Aveiro São os caminhos da esperança Desde a hora de Deus Testemunho verdadeiro Testemunho verdadeiro Testemunho Obrigado.